Porque as empresas valorizam profissionais que sabem, vou até sublinhar aqui, extrair inteligência dos dados e fazer os indicadores e dashboards para o quê? Para apoiar a tomada de decisão. Além disso, também, além disso, vou complementar aqui, para resolver problemas baseados em dados. Não só no feeling, é baseado em dados, também para enxergar oportunidades ocultas. Oportunidades que antes estavam ocultas e agora não estão mais, porque você conseguiu enxergar por meio de inteligência. E aí vem a frase do Clive Rambi, um matemático, que dados são o novo petróleo, data is the new oil. Outra forma aqui, outras imagenzinhas, ele faz uma comparação entre os dados, que são o petróleo não refinado. Ele faz uma comparação aqui, que os dados é como se fosse o petróleo não refinado. Então, você precisa refinar para realmente trazer atividade de lucro. Os dados devem ser quebrados, analisados para ter seu valor. Então, dados por dados, é como se fosse o petróleo não refinado. Então, você precisa refinar. E o que é o refinamento dos dados? É justamente isso. É justamente pegar eles e extrair inteligência deles. A gente está aí, calcular indicadores baseados nele. Porque dado por dado não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Análise inteligente. Precisa criar análise inteligente. E o meio de apresentar isso, para a gente entender todas essas análises, é pelo meio de dashboards, top de linha dashboards profissionais. Lá pelo nosso amigo Power BI. Então, isso é o refino. Isso é como se fosse o refino do petróleo. O refino do dado. Então, as empresas valorizam exatamente isso aí.